Na defesa, as marcações não funcionaram, os jogadores mais avançados não vinham atrás defender e a pressão no meio-campo nunca existiu. Este jogo foi um exemplo de como uma defesa alta deve funcionar. Uma pressão constante a fechar os espaços aos médios e depois a lançar o contra-ataque com rapidez. O adversário nunca teve espaço para criar. É o final da nossa transmissão esta noite. Obrigado, Luís. Obrigado, Luís. Obrigado, Luís. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL